Estamos aqui com a nova XRE 2019 Pra quem falou que ele tá igualzinho a 190, mentira viu? Totalmente diferente aqui o bico Eu pessoalmente achei show de bola Tem uns detalhes aqui As entradas de ar Estou aqui com a vendedora Josi Que vai falar um pouco da moto Olá, boa tarde gente É isso aí, chegou, tá? Tão esperada a XRE 300 de 2019 pra vocês E com muitas novidades, gente Hoje a gente só vai encontrar ela na versão freio ABS Onde proporciona a você uma segurança bem melhor Tanto os freios a disco como o freio ABS Que apresentam as duas rodas Tanto na roda dianteira como na roda traseira Como vocês estão vendo aí E outras coisas bacana, tá? Paralama diferenciado, certo? As alças do garoto, tá? Em resina 5kg, gente, a menos Isso facilita muito, muito na ciclística Lâmpadas de LED Agora Grafismo Super esportivo Super esportivo Super em alta Dá certo? É isso aí Novidades pra vocês Essa frente que tá linda Nossa, show de bola, viu? Nossa, show de bola Essa aqui é a Adventure Essa é a XRE 300 Adventure Essa carenagemzinha aqui Bem, bem robustazinha Com o nome Honda destacando aqui na parte superior De cima Esse tom verde e lodo com laranja Ficou muito bonito Bem mais aventureiro, né? Bem mais aventureiro Aí pra quem quer um estilo bem mais aventureiro Essa é a moto É a XRE Adventure Gente, dando continuidade aqui Ao que a gente tem de diferente, né? Pra 2018, pra 2019 na XRE 300 É esse retrovisor Com uma visibilidade mais ampla Certo? Pra o piloto Os nossos piscos Que tão bem mais sofisticados Fininho Como vocês tão vendo aqui As piscas são em LED São todos em LED, né? Todas em LED Tanto o farol Como os O piscas Vou vir aqui pra vocês verem Aqui tá Atraviseu Novo formato Aqui, ó Show de bala no Vale E o bico, né? O bico bem Bico curtinho Curtinho, esportivo Aero dinâmico Justamente Quando vi a primeira vez Eu comparei com a R1200 Bem me dava Ele é bem Bem parecido Curtinho Nesse formato aí Já da R190 É totalmente diferente Isso Bem diferenciando Bem diferente mesmo Aí o pessoal diz que ficou Igual a R190 Mas não É totalmente diferente Totalmente diferente O pessoal Está lindo O pessoal quer saber A moto Trinca ou não Trinca O cabeçalho A pergunta que não quer calar Todo mundo fica curioso Gente, desde 2015 Certo A Honda fez um reparo A modificação A moto Realmente Ela tinha Vinha com defeito Mas agora acabou Não vem mais De 2015 Até hoje Não temos mais Esse problema Foi modificado Certo? Certo E foi ajustado Esse problema Então hoje Para quem compra XRE Não tem mais Esse tipo de problema não Tá certo? E para os madrosos De plantão São quantos anos De garantia? Três anos de garantia Sete trocas de óleo Certo? Tem gente que não Tem conhecimento Dessas trocas de óleo Tá? Mas da segunda A nona Você ganha O óleo grátis Fazendo a revisão Em nossa concessionária A Honda Pode ser Na nossa Pernambuco Mostro Claro E a primeira Revisão A mão de obra É grátis Você só vai pagar Pelo que O que a sua moto For utilizar De produto Se precisar Tá certo? Antes era só um ano Então o público Pediu mais A Honda Realizou aí Esse desejo De três anos Que três anos É maravilhoso Três anos de garantia Para uma moto É show de bola Valeu Josia E aí Pernambuco Olá galera, a moto que eu ia comprar era essa aqui Esse DRE 300 2019 Adventure, mas, eu inventei de comprar a Kawasaki V650 Essa aqui vai ficar para a galera, eu vou ficar só vendo ela na VR Fui Se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto